No vasto e misterioso universo, surge uma pergunta que atormenta a mente de muitos. A Lua está prestes a cair na Terra? Prepare-se para desvendar esse enigma cósmico, enquanto adentramos um mundo de segredos e revelações. A Lua, nosso fiel companheiro celestial, encontra-se em uma dança gravitacional com a Terra. Mas será que essa dança pode levar à colisão? E a resposta é não. A Lua não vai cair na Terra. Muito pelo contrário, sua órbita estável e as leis da gravidade garantem a manutenção dessa harmonia celeste. Embora a distância entre a Lua e a Terra esteja aumentando gradualmente ao longo de milhões de anos, não há motivo para pânico. Espero que tenham entendido. Adentre o cosmos conosco e desvende os mistérios dessa fascinante relação planetária. Esteja preparado para a verdade e para uma emocionante jornada pelo desconhecido, seguindo o nosso perfil.